Olá! Sabendo desse período difícil que estamos passando devido à pandemia, a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Monato tem tido total compromisso com a população. Realizamos o Plano Municipal de Contingenciamento, decretamos que apenas aqueles estabelecimentos comerciais essenciais permaneçam abertos, que são os de gênero alimentício, as farmácias, postos de combustível. Reduzimos o número de servidores em atividade, uma forma de resguardar nossos colaboradores, porém, dando assistência à população. Por exemplo, na educação, as aulas foram suspensas, como forma de evitar aglomerações. Mas mantivemos o cuidado de dar atenção aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, pois, tendo consciência que alguns deles contam com o alimento servido na escola como as principais refeições diárias, distribuímos kit de merenda escolar, aproveitando os alimentos que já havíamos sido comprados e estamos entregando para as famílias dos nossos alunos. Inseremos no município o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, formado por uma equipe institucional no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, capacitando os profissionais da atenção básica e tomando todas as medidas necessárias de prevenção, como a ação de desinfecção do Grande Centro Comercial, que é uma ação feita diariamente. Orientações constantes de dicas para que as pessoas possam enfrentar esse momento de forma segura. Estamos monitorando e acompanhando todos os casos suspeitos por uma central médica implantada para passarmos por esse momento delicado. Temos deixado a população informada por meio de um boletim informativo diário e temos tido o cuidado de distribuir equipamentos de proteção individual para os profissionais. Além disso, por meio da Secretaria da Assistência Social, temos distribuído cestos para as famílias de vulnerabilidade social. Aqui em São Reino do Nonato, tivemos 15 casos suspeitos do novo coronavírus, mas graças a Deus, os resultados todos foram negativos. Tchau! 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 Tchau!